Estamos na Semana da Consciência Negra e hoje a gente traz uma reportagem sobre o documentário Entoado Negro da estudante de jornalismo Valtienha Pires. O filme mostra como os moradores da Comunidade Quilombola de Pedra d'Água, no município de Ingá, comemoram o orgulho de ser negro. O Entoado Negro surgiu a ideia em 2013, eu tinha 15 anos, em visita à Comunidade Quilombola de Pedra d'Água. Eu gostei muito da festa, achei muito interessante por eles fazerem a festa para eles, sem recursos do governo, sem recursos de prefeitura. E não tinha nada na internet, não tinha nada no YouTube, não tinha nada divulgado sobre a festa. Quando eu entrei no curso de jornalismo, eu entrei ainda com essa ideia ao vivo em mim e fazer alguma coisa sobre eles. Porque falar deles é falar um pouco sobre mim também, porque eu também sou descendente de quilombo. Quando surgiu a oportunidade na cadeira de documentário audiovisual com o professor Raul Ramalho, eu disse, não, vou fazer sobre a Comunidade Quilombola de Pedra d'Água. E tudo vai acontecer em um só dia, as gravações todas em um dia. Então, fui, juntei cinco amigos e nós fomos lá na comunidade e gravamos, eu fiz o roteiro também. E editamos e apresentei para a cadeira de documentário. ... ao racismo, à discriminação, ao preconceito racial. Hoje é nosso dia. Vamos ver todos juntos? Hoje é nosso dia. A minha ideia inicial e a frase inicial foi orgulho de ser negro. Porque se você produz uma festa para a sua gente, para o seu povo, é porque você tem orgulho da sua cor e tem orgulho de ser quilombola. Então, a partir disso, a partir do orgulho, eu fui entrevistar eles e para saber deles mesmo. Por que orgulho de ser negro? Por que consciência negra? Na visão deles. Eu poderia ter procurado sociólogos, antropólogos para falar sobre a temática, mas não, eu queria saber deles. O doc tem oito minutos e cinquenta e quatro segundos e ele ainda não está disponível nas plataformas. Ele está participando de festivais, vai participar agora do Comunicurtas, o EPB, e por enquanto eu ainda não liberei. Mas em breve eu vou liberar. Acredito que no final desse ano eu já libere ou no final do ano que vem. Mas tem algumas pessoas que me pedem o documentário, assim, como é que eu faço para assistir e eu repasso para algumas pessoas. Sem divulgar o link e colocar o link público, que não é permitido, mas algumas pessoas me pedem, me procuram para assistir e eu divulgo sem problemas. Ele tem rede social, não é? Pronto, tem o Instagram. Eu ainda não fiz o Facebook, mas tem o Instagram, é em Toado Negro. Só colocar em Toadro Negro, que aparece no Instagram, e tem algumas fotos, algumas participações em festivais e mostras que a gente divulga lá. A minha cor é minha e a sua é sua. Foi Deus que deu, entendeu? Foi Deus que deu. Agora, se fosse a pessoa que botasse, aí tinha preferido, né? Mas não é a pessoa que bota, quem botou foi Jesus. As pessoas param, muitas vezes, para pensar a consciência negra só no dia da consciência. Eu vejo que os avanços para as comunidades negras, principalmente as comunidades quilombolas, é muito pouco referente à dívida histórica que temos com eles. São 300 anos que eles foram escravos e, mesmo assim, ainda os direitos são pouquíssimos. E o olhar dos governos para essas comunidades ainda é muito escasso. E os negros continuam sofrendo o que sofria há 50 anos atrás. O racismo continua gritante. A consciência negra e esse filme meio que questionam essas questões. Não devemos só pensar na consciência negra no dia da consciência negra, mas pensar todos os dias e pensar nos direitos deles todos os dias. Pensar em novas formas e não só com cotas, porque cotas é uma coisa tão pequena, é para o que eles merecem. Então, repensar novos direitos, repensar novos avanços para que ocorra, pelo menos, uma igualdade. Porque ainda estamos muito longe de uma igualdade entre negros e brancos. Eu tenho orgulho de ser negra. 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 Sou uma mulher negra. Muito orgulho. Negos de Angola, negros da rua Vamos trazido pro Brasil, minha família separou